A aventura é o destino. Está aqui no cartário, é interessante, muito interessante. E nós estamos com a presença aqui do Roberto Marques. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Desde quando você está preparando esse trabalho aqui? Olha, esse filme é uma história antiga. Tem alguma coisa a ver com você, alguma parte desse filme? Esse filme, veja bem, eu tinha pretensão de fazer esse filme desde quando eu tinha 18 anos de idade. Só que quando eu falava com as pessoas, falava, você é duro, fazia um duro. Centro da cidade, aparece perto do chão do mercado, aparece no filme. E assim, a história começa tudo aqui. Ele conta aqui, gente, no próprio cartaz, ele conta aqui, assim, um trailerzinho do filme. O Nick, que é o Roberto Marques, ele que está aqui com a gente, ele é um treinador de arte marcial, que ele vem ao Brasil para vingar a morte do seu irmão, o Billy. O Billy que foi pego pelo chefe do tráfico, o Lombo. Aí o Nick encara uma aventura sinistra. Mas ele sabe que é um encontro muitos. E a jornada não é segura. E aí, você imaginar mais ou menos como é que vai rodar o filme por aí. Dia 28 de agosto, às 19 horas, no Cine Teatro Municipal de Heracruz, ali na rua São Meredinho. E está começando tudo por Uberaba. E por Uberaba? E por Uberaba? Porque a história do filme é, assim, uma história um pouco verdadeira. O que acontece no dia a dia, no cinema. É verdade. É, porque a história do filme é que dois irmãos que vieram em Hong Kong, e lá eles, um treinava arte marcial e o outro não treinava, não dava um valor arte marcial. Sempre por os caminhos. Começou... Que é o Billy. Começou isso, que é o Billy. Começou a usar drogas, as coisas. Aí o Nick pega e manda ele para o Brasil, para a cidade de Uberaba. Chegando aqui vai ficar com o primo dele chamado Estível, que é trabalho no tráfico de drogas. E o Nick não sabia. Aí ele pega e envolve com o tráfico, pega dinheiro emprestado, né? É, compra... Se afunda, né? Mercadoria, aí não consegue pagar o chefe. Fala assim, infelizmente, você vai ficar a pagar ele, Estível. É seu primo? Aí o Estível vai e mata ele. E quem executa ele. E quem recebe o Nick no Brasil é o Estível. É o Estível. E aí começa. Aí o Nick fica sabendo? Não, aí o Estível planeja a morte dele, né? Do Nick também. Aí o Nick, com sua sabedoria na arte marcial, faz suas legis... Sai das defesas lá, aí, né? Contra a cena... Tem contra a cena em Diário, que é um mestre em arte marcial, que tem uma academia perto do Khan. A academia dele é a China lá. Tem todo o enfeitado da academia. Aí eles pegaram e ligaram a academia dele dentro de Hong Kong. Entendi. Quando eu chego dentro da academia dele, primeiro eles mostram a cidade de Hong Kong. Depois mostram a academia ele treinando. Isso. Aí aparece a China. É como se tiver... Os colegas meus que... Pô, mas você foi lá filmar. Mas como foi feito isso, né? Legal. Só vai se perguntar se troca. Podia ter falado com a gente, né? De repente, podia estar trabalhando numa rádio lá da China. Você pode. Você tem os olhinhos assim, já meio rasgadinhos. Falando lá da China. E você pretende passar só no dia 28? Bom, isso aí eu quero ver se eu entro um acordo com o Cine Veracruz, se a gente roda mais vezes. Porque a quantidade... Porque até tem uns projetos aí da fundação, que tem uns cinemas aí que o pessoal passa, os filhos, aquela coisa toda, né? O problema é o mesmo parque. O Cine Veracruz já tem muita programação, né? De eventos, né? Aí, mas... Mas eu acho que... Você está correndo atrás, eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Então, o que nós podemos fazer? Desejar a você muito sucesso. Parabenizar você pela iniciativa. E o que o Carvalho tem a ver com esse filme? O Reinaldo. O Reinaldo, ele é parecido do filme, né? Ele é que prende o rapaz lá ou não? É o Long. O Reinaldo é o Long. É o Long, rapaz. Olha só. Então você é o chefão? O chefão. Olha só. O Long é no filme. Não, fala aí. A gente vê o pessoal ouvir sua voz. Pode puxar o microfone. O que vai causar surpresa no filme é que o Long não aparece. Aparece na sombra e os pés. É, porque não pode aparecer. Tem razão. Ele aparece no segundo filme. É, fica aquela... O mistério, né? De saber porque o Long não pode mostrar a cara. Isso. É isso, Long? É o... O chamativo para que as pessoas vá assistir o filme, depois da Silva, ou o Passaporte para a Língua 2, esse mistério. Quem será o vilão da história? Normalmente, né? A vida de régua, o centro de bilhão é o orçamento. Mas dessa vez mudou um pouquinho aí o... É. E como é que foi o convite para você participar? A hora que você foi convidado, você acreditou, ficou meio assim? Sim, o fato é que eu sou uma pessoa que me atoriza dinâmica. Inclusive, eu dinamismo que são que eu fizesse um quartel na cidade de Delta. Em Delta, fiquei muito conhecido lá. Eu fiquei muito conhecido na aldeia. E em ato contínuo, eu fui também, agora que eu mando um pouco, eu assumi a presidência do bairro Mundo Horizonte. Em uma das reuniões, eu fui apresentado por um outro amigo, o filme, o conteúdo do roteiro do filme, e me perguntando se o Silvio Alberto não tinha participado na reunião porque a gente estava nesse filme. Quando eu vi o projeto, eu acreditei de imediato. Ao contrário, muita gente... Porque é pelo dinamismo que eu tenho. Quer dizer, me encontrei na cidade dela com outra pessoa, com tão dinamismo quanto eu mesmo. Muito bem. E essa moça aqui, você, podemos dizer, como é que é? Ela é a... Assistente. É assistente de... De a câmera. Relações públicas, podemos dizer assim? Você ajuda também na divulgação? Pouco. Você aparece no filme também? Não. Não, mas por quê? Porque, ah, não sei. Ela usou a imbelela também. Tem alguma coisa a ver com o pessoal lá da China? Ai, ai. Como é que é o seu nome? Ariadne. Ariadne. Um nome diferente, bacana. Bom, são 3h15. Roberto, Reinaldo, gente, olha, Ariadne, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui e realmente desejar sucesso, cara. Você precisa disso. Você precisa de mostrar o seu trabalho, né? Você precisa de realmente mostrar a cara. O pessoal viu, gente, olha, ele fez por conta própria, ele resolveu fazer. Está aí o trabalho. Ele tem pretensão de fazer outros trabalhos. E quem sabe, cara, amanhã ou depois desse filme vai estar rodando o Brasil afora. 28 de agosto, no Cine Teatro Veracruz. Chama a turma aí. É verdade. 28 de agosto vai rodar o filme que foi gravado, Edo Veraba. Vocês não perdem essa oportunidade de ver o Veraba e o Veraba e o Veraba nas telas do cinema. É isso aí. Você quer deixar o seu recado também, Cabrinho? Só para confirmar o que o Roberto falou, a gente vai, não vai parar com isso. Esse dinamismo, a gente acabou fazendo a parceria. Então, dentro desse dinamismo, nós vamos ter a sequência do filme, possivelmente, né? Porque a realidade é a seguinte, uma mensagem que vai passar esse filme é que o bem sempre vai se filmar. E não adianta, não adianta. E não adianta, não adianta. E não adianta, não adianta. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL